E aí Então vamos, uma coisinha a mais, vamos dedicar essa vitória para o treino, merece pra caralho A gente merece sempre pelo nosso trabalho, mas hoje esse gostinho especial, dá uma coisinha a mais lá, para a gente dedicar a vitória para esse cara Nós estamos todo mundo hoje aqui em um clube grande, e hoje vamos entrar nesse jogo aí e pensar nisso o tempo todo Opa, uma puta, que é que você soa? Vamos lá, vamos lá 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 Vai com ele, vai com ele Vamos lá Valeu, valeu, valeu Agora saiu o Luka com duas boas, né? Boa Pode vir, pai Boa Vamos lá Vamos lá Murilo Murilo Vai, companheira! Vai, companheira! Valeu, Diego! Vai, companheira! Vai, companheira! Show! Vai, companheira! Novamente aí pude fazer um gol. Tô muito feliz. Vitória importantíssima aí dentro de casa pra levantar o ânimo aí. Soubemos administrar, né? Não correr errado. E, consequentemente, os gols foram saindo. Acho que a única coisa que a gente pecou foi que a gente errou um pouco de gol e contra time grande isso não pode acontecer. Qualquer vitória é muito importante pro grupo. Igual eu te falei, o professor escolher a melhor escalação pra hoje. Graças a Deus conseguimos três pontos. Vamos pra cima do Vasco quinta-feira. O resultado veio 3 a 0. Uma vitória importante. Mas o mais importante era resgatar a confiança. Acho que a gente conseguiu resgatar um pouco da confiança que foi perdida. do Vasco quinta-feira. Tchau, tchau. Tchau, tchau.